O suspeito ter furtado a moto do local onde trabalhava. Ele já teria trocado o veículo em uma biqueira. Deixa eu conversar com o Marcelo Borges para entender essa história. Vem comigo, boa noite, Marcelo. Boa noite, Paulo Gomes. Boa noite a todos. Um instrutor foi preso depois de furtar a motocicleta da autoescola em que trabalhava apenas um mês. Policiais militares foram chamados e o homem detido. O detalhe, Paulo, é que ele tem experiência na área. Trabalha há mais de 14 anos como instrutor. Ele já tinha vendido a motocicleta da autoescola para outra pessoa. Os detalhes a gente confere agora aqui no Cidade Alerta, Paraná. Este homem que deixa o camburão da viatura da polícia militar tem 41 anos. Algemado, ele foi levado à central de flagrantes porque teria furtado uma motocicleta. E o crime foi praticado contra a própria chefe, que é dona de uma autoescola. O detido trabalha como um instrutor. A motocicleta da autoescola é esta aqui. E ela foi recuperada momentos depois. A empresa fica no bairro Santa Cândida. Já no bairro Cajuru, policiais militares recuperaram a moto, que já tinha sido vendida pelo funcionário para outra pessoa. E o homem não começou ontem na profissão. Ele já trabalha na área há 14 anos. A princípio, deram oportunidade para a pessoa errada. Ele falou alguma coisa? Vocês chegaram a conversar com ele? Ele fala que ele estava dormindo. Ele dormiu, chegou com a moto e dormiu no local. E quando acordou, a moto já não estaria mais no local. É o que ele fala, relatos dele. A principal desconfiança é de que o instrutor pode ter se envolvido com drogas. Até porque a moto foi recuperada pela APM em um local frequentado por viciados. Pode ser, né? Pode ser que ele seja no início ali de usar drogas. Até porque a moto estava em uma região ali de tráfico de drogas, de uso de drogas. É, o que pode, o que indica para a equipe que realmente ele possa fazer uso, né? Não podemos afirmar nada aqui do local que ele se encontrava. Se foi isso, uma pena, né? Porque é mais um exemplo aqui de um trabalhador com 14 anos nesse ramo, que simplesmente destrói a sua vida profissional. Porque que outra empresa vai dar oportunidade?